No próximo capítulo da novela Renascer. Norberto desconfia do jeito de Damião. José Inocêncio reage quando Augusto diz ao pai, que João Pedro cuidará de suas terras. Tião Galinha e Joana, saem em busca de uma vida melhor. Damião fica espreita, nos arredores da casa de José Inocêncio. Augusto revela João Pedro, sua falta de convicção com a medicina e comenta, que se separou da mulher. Padre Santo recolhe Tião, e sua família na estrada. Damião pede emprego a Deocleciano. José Inocêncio sugere a Padre Santo, que leve Tião para a fazenda do Coronel Egídio. Tião e Joana ficam empolgados com a possibilidade de trabalhar na fazenda do Coronel Egídio. Legenda Adriana Zanotto